Paulo, porque tem uma correria enorme aqui, olha. Tem uma correria aonde? Onde é essa correria aí, ô Felipe Garrafa? Praça da Sé agora, correria da Polícia Militar, tem bandido em fuga aí, Datena. Olha, Praça da Sé, a Polícia Militar e a GCM não iam na Praça da Sé de graça. Ela não ia correr atrás de morador de rua, porque bandidos se escondem no meio de moradores de rua e usuários de droga, bandidos de alta periculosidade, até de crimes que a gente divulga aqui todo dia. Então tem bandidos escondidos aí no meio. Correria pra valer, ô Felipe Garrafa. Correria pra valer. Ao vivo com o Écule. Aí já é próximo da estação da Sé, é próximo já da entrada do portão principal ali da estação da Sé, Datena. Olha, a Polícia Militar foi com o bote certo, a GCM foi com o bote certo. Polícia com arma na mão, polícia com arma na mão, sujeito em fuga. Polícia com arma na mão, o cara deu um bote ali, ó. Deu um pulo, a polícia vai atrás. Polícia com arma na mão da Praça da Sé. Botos da Rocam também no local. Onde é que o cara pulou aí, ô Garrafa? Ele desceu, ele pulou uma altura bem grande, inclusive. Será que ele não se estrepou, cara? Foi ali dentro da estação. O cara deve ter se machucado ali, cara. É que vazio ruim, não quebra. Olha a altura que o cara pulou. Acho que ele caiu pra dentro da estação, Garrafa. Correu pra dentro da estação. Correu pra dentro da estação. E a Polícia Militar agora dentro da estação Sé, Datena. Olha, policiais da Rocam estão ali. Veja o momento em que o cara pulou. Ele pulou de uma altura enorme ali. Pulou de uma altura enorme ali. Cadê a altura que ele pulou? Vandão, moço sagrado, olha lá. O cara de azul pulando ali de montura enorme. Aí ele caiu pra dentro da estação. E a Polícia tá ali, ô Felipe Garrafa. Polícia Militar cerca o local. Ali ao lado também tem uma operação da Guarda Municipal de São Paulo. Portanto, sendo cercada a região da Sé agora, Datena. O pessoal da Rocam foi pra dentro, ó. O pessoal da Rocam foi pra dentro. Acho que o Capitão Luiz podia falar na sequência aí. Daqui a pouco, o Capitão Luiz falando com a gente. Correria aí da Praça da Sé. Polícia com arma na mão e tudo. O Hércules continua aí, ô Felipe Garrafa. Continua aí o Hércules. A Polícia Militar continua também na região. O suspeito correu pra dentro da estação da Sé. Agora tem policiais dentro da estação. É linha 1 azul do metrô pra onde ele entrou ali, Datena. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Isso aí não é novo. Bandidos já se escondiam na Cracolândia há muito tempo. Bandidos de alta periculosidade. Bandidos que matavam pessoas se escondiam entre moradores de rua em várias cidades, não só aqui em São Paulo. Como tem 60 mil moradores de rua em São Paulo, você imagina o que vai fazer pra achar o cara. A polícia deve ter partido pra ir perto de operação já sabendo que a bandidagem estava aí misturada com moradores de rua e usuários de droga, né Felipe? Exatamente. Ali eles ficam misturados. Ali provavelmente já vão encontrar drogas, celulares e outras coisas também. E esse suspeito continua em fuga, Datena. Eu não sei como é que o cara deu aquele pulo ali, não se estrepou todo, porque foi uma altura razoável. A polícia está conferindo ali drogas que eram vendidas aí no centro pelos malditos traficantes que têm que ser colocados no fundo da cadeia e jogar a chave fora. Pino do que é isso, hein?